Fala galera do canal Rolo K7, o canal para quem é louco por filmes e hoje vamos falar de mais um filme que está na maratona das premiações então é um ano com bastante maratona e com bastante filmes interessantes eu vou falar de um dos favoritos meus para o ano, o filme Promise Young Woman, que em português se chama Bela Vingança esse título acaba um pouco com a experiência do filme, tem muita gente pensando que esse filme é só sobre vingança assim como é doce vingança, o filme tem muitas e muitas sutilezas o título em português acaba com a experiência de ver o filme, mas não desanime porque na minha opinião dos que eu vi até hoje é o melhor filme do ano se você gosta desse conteúdo já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e bora saber mais sobre esse filmaço Bela Vingança é um filme dirigido pela diretora Emerald Fennell, que ela faz uma ótima direção trazendo bastante elementos, tem hora que ela brinca com a comédia romântica, tem hora que ela vai para o terror a tensão do suspense, ela traz muitos elementos, fora a fotografia e a personagem principal, uma personagem muito forte o filme Bela Vingança conta a história de uma garota que começa a se fingir que está bêbada em festas e baladas para sair com caras escrotos e matar eles ali, porque eles são realmente uns merdas você ouve falando desse jeito e fala, ah mas o filme é sim sobre vingança não, isso faz parte de uma premissa básica do filme, só que o mais interessante do filme não é isso o mais interessante do filme é a sutileza do filme ser dirigido por uma mulher e ela pegar momentos muito interessantes ela pega todas as escrotidões do homem e as falas dos homens do filme são deploráveis e essa atriz que faz uma espécie de pseudo vilã ali, ela também tenta dar a chance do cara deixar ela embora de falar que precisa de ir para casa, mas você vê que os caras insistem e é um lance sobre o estupro que o estupro, você do século 21 já aprendeu que não é só a mulher andando no beco o estupro também é de vulnerável, a pessoa não está em condição de decidir, está bêbada o não é não o filme trata isso com bastante veemência e o filme tem outras partes também muito importantes quando ele brinca com a comédia romântica e você pensa que o filme está ficando bobinho ele vai ter reviravoltas a personagem principal é interpretada por Carrie Mulligan que vai concorrer aos melhores prêmios e acredito que pelo menos uma das premiações ela leve para casa porque ela faz um personagem muito interessante e também usado de maquiagem, usado de fotografia tudo ao seu favor para que essa personagem fique melhor ainda o roteiro realmente vai ser indicado também as premiações que é um roteiro incrível, cheio das sutilezas de saber como o homem trata a mulher em certos momentos e também das sutilezas dela ser uma mulher muito esperta e ela se fingindo de ingênua em vários momentos e o filme entrega um final extremamente inteligente Bela Vingança é sobre outras coisas a não ser vingança é sobre a maneira de tratar a mulher, sobre o estupro e sobre o homem do século 21 que falta muita coisa a ser desconstruído é um filme que realmente vale a pena e eu acredito que assim que sair nos streamings vai ganhar boa parte da galera então se você não viu, veja o filme Bela Vingança se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal deixe seu like, ative o sininho que vamos falar de outros filmes que também foram indicados ao Globo de Ouro e serão indicadas as outras premiações valeu galera!